Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje eu vim aqui atualizar vocês, tá? Como é que anda os meus antúrios ali, tá? E também mostrar esse fofinho aqui que eu trouxe ontem aqui pro meu jardim, tá bom? Que eu comprei ontem, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês gostem desse vídeo, lá vai eu já jogando o começo pro final do vídeo, né? Então eu espero muito que vocês gostem, tá? Se vocês também gostam de antúrio, quiserem deixar o like agora no começo, tá? Podem deixar, tá bom? Que eu ficarei muito feliz e muito agradecido, tá bom? E hoje, basicamente vai ser isso, tá? Vai ser uma atualização e depois, posteriormente, eu acho que ainda semana, porque ainda preciso cortar mais coco, tá? Eu vou mudar essa plantinha pra outro vaso, tá bom? Olha só, deixa eu mostrar logo a muda que eu comprei ontem Ela veio, eu achei que ela poderia ter vindo num pote menor, né? Que seria esse daqui, ó, foi o que eu comprei da última vez Ó, mas é o mesmo pote, tá? Mesmo pote, mesmo tamanho, tá? Achei que eu teria comprado uma planta num pote menor, mas não O que aconteceu foi que a planta veio pequena, né? Porque depende muito da época do ano, né? Tem épocas, né, que as plantas vêm maior, né? E tem épocas que vêm menor, né? Então é uma coisa meio normal E aí ela veio assim, ó Eu trouxe essa É um antúrio branco, né? Com detalhezinhos rosa Bem bonito Eu quase, gente, olha só a burrice da pessoa Eu quase trouxe outro antúrio roxo Sendo que eu já tinha o roxo, tá bom? Eu quase ia trazendo o roxo Aqui de novo pro jardim Eu foquei, não sei porquê Que eu ainda não tinha o antúrio roxo, né? O antúrio lilás E eu ia trazendo outro antúrio lilás, tá? Infelizmente não tinha o outro também que eu queria Que é o tradicional vermelho, né? Que eu também não tenho E eu tô querendo também, né? Pra dar uma completada aqui na minha coleção Infelizmente dessa vez Ou pelo menos quando eu fui ontem, né? Não tinha mais Ou às vezes também não veio nesse lote, né? Que compraram lá do mercado Mas consegui encontrar, né? Esse antúrio branco também No caso esse mais bicolor, né? Porque um branco eu tenho Que é aquela muda maior ali Tá bom? Mas eu acredito que o meu não é assim de duas cores, né? Eu acho que ele é só branco E também se for igual, não tem problema E também o meu Ele fica fechadinho, né? O meu ele fica mais fechadinho Ele fica mais ou menos assim, ó Ele não abre todo como esse aqui, né? Que fica com essa folha totalmente aberta Então eu também já vejo essa diferença, né? Entre esses dois antúrios brancos Que agora eu tenho E aí, ó Essa mudinha aqui, tá? Tá bem bonita Eu sempre escolho, gente As mudas que não estão amarelas, né? Porque sabe que mercado tem Infelizmente Eles acabam exagerando, né? Na quantidade de água E acabam afogando algumas plantas Então Tem que dar uma vasculhada legal E também eu gosto muito de olhar A quantidade de mudas, né? Se também não tá feio aqui embaixo Se não tá com fungo Essas coisas Então Uma compra, né? Tá bom? Ó, tá brotando folhinha nova, tá? Tá muito que bem, né? Aí vai ficar aqui alguns dias secando, né? Pelo excesso de água Que ela já pegou E aí, posteriormente Eu acredito que ainda Final de semana Da próxima semana, no caso, né? Eu acho que já vai ter aí No seu vazinho novo Tá? Eu vou começar primeiro Pelo que eu ia comprando dois, né? Antúrio roxo Vou trazer ela aqui pra mesa Pra gente poder ver direitinho, né? Que tá pegando uma sombrinha E aí Tá melhor Pra poder visualizar Olha só como é que ele tá Ele tá bem bonito Ó, bem durinho As folhas também Bem verdinhas, tá? As flores já estão ficando Verdes, né? Já tá perdendo A coloração As flores já estão morrendo Né? Mas a planta Tá reagindo super bem, ó Essa daqui É uma folha nova Uma folha nova Bem brilhosa Tá? Já brotou folha nova Então eu tô muito feliz E muito satisfeito, né? Que finalmente Depois de muitos anos Eu consegui, né? Tô conseguindo, no caso Ter essa planta aqui No meu jardim Tá bom? E aí, ó Tá aqui esse meu Antúrio roxo Tá? Eu pensei em cortar Essas flores Que já estão verdes Mas eu só vou cortar Quando elas secarem mesmo, né? Porque quem sabe Aqui não pode dar alguma semente, né? Cair aqui no vaso E dar umas mudas, né? Quem sabe? Porque aqui, ó Tá com esses negocinhos Acho que é tipo Semente de belis, né? Dessa espécie Tá? Então tá bem bonito E aí eu tô bem feliz Aqui com essa planta Voltando aqui, tá? Olha só Esse aqui é o antúrio negro, né? Ou antúrio marrom Da folha Da flor marrom Né? Também, ó Tá bem bonito Bem saudável Gente, eu sinto muito feliz Com as minhas plantas, tá? Porque Eu já tinha comprado Anteriormente antúrio Umas três, quatro vezes E todas as vezes Eu não consegui manter Aqui no meu jardim Por muito tempo Todas as vezes eu perdi Né? E agora Eu tô conseguindo mantê-los, né? Eles estão Bem saudáveis Bem verdinhos, tá? Então assim Eu tô muito feliz Tá? Ó Aqui é uma florzinha Que já tá Feia, né? Tem que cortar Inclusive Tô aqui com a tesoura Eu vou só cortar aqui Essa flor, né? Inclusive Tem uma seca aqui, ó Tem uma aqui no meio Que tá Totalmente seca E eu acho que Sem querer Cortei a flor Ai, gente A flor chega e caiu ali Ai, que tristeza Eu cortei a flor Sei que eu cortei a flor Boa junto Por isso que é ruim, né? Gravar e fazer as coisas Com a mão só Ó, eu cortei sem querer A flor boa E essa flor aqui Ela tinha acabado De Protar Era uma flor nova Ai, que dó Não era pra isso ter acontecido Né? Mas fazer o que, né? Pra aprender a não fazer duas coisas Ao mesmo tempo Ó, ali, ó Onde eu cortei Aqui era pra cortar Só aqui, né? Que era onde tava a flor seca E eu passei a tesoura a mais E acabou cortando também A outra flor Fazer o que, né? A vida tem dessa Essa aqui é uma flor Uma folha nova Ó, aqui também, ó Deu outra Aqui também tá vindo uma flor Ó, aqui tá vindo mais uma floração Nova Né? Ó, aqui tem outra flor Feia Deixa eu ver se dessa vez Eu não corto outra flor, né? Pronto, tirei Ó, aqui também tá Feia, tá seca, né? E aí, ó Tá vindo mais uma flor Mais uma flor Pra compensar que eu perdi Né? Olha só E a planta tá Super bem Né? Ó, bem verdinha Brotando folha nova Tá? Tô muito feliz aqui Com o desenvolvimento dessa planta Pra gente Aqui tá bem embaixo Ó, tá crescendo tudo direitinho, né? Então Tô bem satisfeito Aqui com as minhas plantas Tá, gente? Então, ó Essas aqui são os meus antúrios, tá? Esses aqui são os comprados, né? E eu já mostrei antes Os outros que eu já tinha aqui no meu jardim, né? Que é os antúrios rosa Que eu também transplantei Mas Eles ainda não tiveram Mais desenvolvimento Só isso aqui Que já brotou mais algumas folhinhas Mas aquele maior ali Aquele mais pescoçudo É... Ele não deu mais outra reação, né? Mas a folha nova que ele brotou ali Ela tá crescendo super bem Tá, gente? Então é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado É... Outra coisa também Eu plantei esses aqui Ó Esse aqui eu plantei só No coco, tá? Nos pedacinhos de coco E esse aqui é uma mistura de coco Com É... Casca de árvore Morta Tá bom? Então assim, só pra Contextualizar vocês, né? Que tá dando certo aí Esse substrato É... Novo, né? Que eu tô testando aqui Pras minhas plantas Muito provavelmente Esse aqui eu vou plantar Na mistura de coco Com casca Tá bom, gente? Deixa o like Que isso me ajuda bastante, tá? Se inscreva no canal Se não for inscrito É... Comenta aqui embaixo Se você também tem antúrios Aí na sua casa, tá? Se também tem todas as cores Se vocês têm o vermelho Que eu não tenho Pra eu ficar com inveja Tá? Até eu não conseguir o meu Então comenta aqui embaixo Que eu ficarei muito feliz, tá? De estar lendo aí Os seus comentários Muitos beijos E nos vemos No próximo vídeo Tchau